Aiu, 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 aiu Dentro de gato tá acontecendo, sabe, sabe sim Só que acontece, cenas vai dar mal Dentro de gato tem coisa, vai dar, sabe, sabe sim Só que acontece, cenas vai dar mal Dentro de gato tem coisa, 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 vai dar mal Gato power solução, dentro me caça, tá cab Gato tem coisa, tá bom, dentro me caça, tá cab Cada beco, um olho, som, pão comida, pô, de trânsito Vão assado, um garrafão, pão amizades, pô, de trânsito A cama, lanha, mano, já foi, lhe que encontrou uma vida Gato, insabe, mas tá sábio, em dias de fantasia Matar-me foi dentro do gueto, tinha pribo de ferida Correria todo dia, de chibus e policia Mas mano de calma, não é bro, tudo era os tracontices Sima, mídia, inflava, boca, dia, cacau, pão no reflite Flão-se, bobo, santa, chinti, pô, zama, sabe, que dentro do street Pegando, bo, microfone, ou relata, bom grafite Pão, mó de rosto, tem coisas boas, conquistão de bom jogada Canta o pipo na cidade, tá buscado pra dar pancada Mó de um gosto, tá fato, trem, de bom reggae, que é pambacha Mas não tinha oportunidade, tanto gostava de trabacha A bobo, o estilo é rastafara, a bodiceza usa a farda A bobo gosta, rima e esgosta, diz, ibi, ces armas Quando tu queres pôr na cadeia, espancamento te queres mata Minha mente vira louca por trubar e cu chora Dentro de gueto tá acontecendo, sabe, sabe Sim, só que acontece, cenas vai dar mal Dentro de gueto tem coisas, sabe, sabe Sim, só que acontece, cenas vai dar mal Dentro de gueto tem coisas boas Dentro de gueto tem coisas boas Dentro de gueto também tem coisas boas Dentro de gueto tem coisas boas Sou teu bobo, cá, vou poder dar por exemplo, tem cabeça Ega, por me tiro, má, vou ter que saber pôr conversa Com xibus nem cabo tenta Esta range é problema Esta faze bus amigo, mariposa esta chiba Cabo com fé naquele, canto mais naquela Fucking life é assim, nada a caça tá mudando Bocrei dinheiro a babu, jamais bo tenho que organizar Mas se bocrei, minha ajuda, te abo sabe a me instalar Bom, 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 bom Minha mano, cima tudo puto, cria, joga futebol Ganha a boi da babel Mas com xibus, eu gosto de ele que ainda põe na babel Mas que desiste de meu sonho, um da luta Tiki-dã, se canta, tanta desgade, tiki-dã É com xibus, meu fardado, meu meu olhar A mim está abençoado, ainda que foi criado Homem que se ata pão barra A mim é filho da africana, a mim é pandeira, tem ninguém garra E a sonha que atoa, tudo na guelta fica à toa A boi que ela é só para agora, então espera pão boi Tchau Tchau